Pano de chão Carinha do canal, hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar o pano de chão na vassoura Você já reparou que o pano de chão, ele parece um saco, por que será? Ele parece um saco na estopa, né? Por que será? Porque ele já vem aberto assim, em forma de saco, nesses panos de chão comum Pra você enfiar na vassoura, assim, tem mais facilidade pra você enfiar Então é uma forma mais prática de enfiar o pano de chão na vassoura do que a que eu ensinei Esse é um pano de chão, ele parece um saco mesmo Se fosse um saco, você enfia na vassoura e você amarra ele Se você sabe disso, tem muita gente que não sabe disso, né? Muita gente que, tipo, tá morando só, é muito jovem E não tem noção disso, na hora da agonia ninguém se lembra E assim é muito mais fácil você deixar o pano de chão fixo na vassoura E poder passar pano da forma que eu ensinei Essa forma é muito mais prática pra você amarrar o pano de chão na vassoura do que a forma que eu ensinei, né? Então fica a dica aí pra vocês Até porque pano de chão é uma coisa que vocês pesquisam muito, né? Não todos, mas a maioria pesquisa Fica a dica Legal esse vídeo, né? Então se gostou, dá aquele like E compartilha esse vídeo com alguém Pra ensinar essa dica legal pra alguém Se inscreva no canal Priscila A Clica aí embaixo do vídeo Ali embaixo do vídeo tá em vermelho Inscrever-se, clica aí E ativa o sininho pra receber as notificações do canal Priscila A Até mais, pessoal!